Olá, gente! Tudo bem? Bom, nesse vídeo vou contar algumas curiosidades da escola japonesa e algumas diferenças que tem da escola do Japão com do Brasil. Acredito que vocês aí que estão no aguardo da liberação dos vistos já pesquisaram várias coisas e às vezes até já sabem do que eu vou falar, mas se vocês não souberem de alguma aí, depois deixem aí nos comentários. Basicamente, o que eu vou falar aqui, eu até anotei para não esquecer, é mais focado no Shogaku e no Chugaku. O Shogaku é da primeira a sexta série e o Chugaku é da sétima série, a nona série, né? Mas aí aqui no caso eles falam do Chugaku primeiro, segundo e terceiro ano do Chugaku, que seria a sétima, oitava e a nona série do Brasil. Creches aqui a gente pode escolher, né? Onde quer colocar a criança, então não vai depender da sua localização, mas aí eu não vou entrar muito nesse detalhe. E o colegial também, você tem que fazer prova para entrar, então depende do que você quer fazer, enfim. Nem tenho muito conhecimento para falar sobre, acho que daqui um tempinho eu vou ter, porque eu já estou aí nos... Acho que esse ano agora que vai entrar o segundo ano do Eduardo no Shogaku, já vai começar os preparativos, eles começam a dar já várias orientações, né? Para o ingresso aí, para fazer a prova, para tentar entrar no cuco. Então, a primeira é, a gente não escolhe a escola que a criança vai estudar, igual é no Brasil, né? A gente fala, ah, eu quero colocar na pública, eu quero colocar na particular, ah, mas eu quero colocar na escola municipal, não, eu quero colocar na estadual. Não, aqui a escola vai depender do seu endereço, então eles vão delimitar ali um raio, né? X, e todo mundo que estiver dentro daquele, né? Daquela área vai estudar em escola tal, né? Independente se o cara é pobre, rico, é indiferente. Se estiver dentro daquela área, vai estudar em tal escola. É regra. Então, até um ponto, assim, que a gente sempre precisa ver, quando vai alugar até apartamento particular, às vezes a gente chega, está no apartamento da empreiteira, a criança entra até a escola. E aí, quando você vai mudar, você muda, sei lá, do outro lado da rua, e do outro lado da rua você pensa que é a mesma escola e já muda a escola. Então, tem que ver bem certinho. Eu, por exemplo, aqui sou prova viva disso, porque eu estou no limite. Então, a minha casa aqui atende uma escola, do Xogaco, da escola primária. Do outro lado da rua já é outra escola. Então, precisa ficar atento aí, não somos nós que escolhemos a escola, ok? Segundo, as crianças vão sozinhas, acho que esse aí a maioria já sabe, né? Elas vão andando, tem um grupinho, eles se encontram. Já falei isso no vídeo anterior, a escola que organiza, né? Elas têm mapeado todas as casas, né? Tem quem mora onde e tudo. E aí, eles fazem, eles montam os grupinhos, tem o horário certo para se encontrar. E aí, eles vão caminhando até a escola. E aí, no caminho, tem vários senhores. A maioria são senhores que, eu acredito que já são aposentados, né? São voluntários que ficam ali para ajudar no trânsito, para orientar e dar uma segurança maior para as crianças. Terceiro, não pode levar lanche, né? A comida é oferecida na escola. Casos à parte, assim, quando é retorno de férias, algum dia específico, eles mandam um bilhete. Aí, a gente precisa mandar o bentô, né? A marmita. E aí, não sei se isso é geral no Japão, tá? Mas a escola que o Eduardo estudava, eles deixavam mandar lanche. Então, no dia que era para mandar, né? Que eu poderia mandar marmita. Então, dava para mandar onigiri. No caso, o Pudu, eu fazia um lanche natural. Mandava uma fruta. Não pode ficar mandando um monte de besteirinha, assim, salgadinho, bolachinha, recheada, essas coisas, assim. Mas um lanche, eles deixavam. E eu mandava uma fruta e mandava um chocolatinho, assim, pequenininho de sobremesa. Então, não tinha problema. Mas, isso bem esporadicamente, né? Eles comem a comida da escola. Já gravei até um vídeo aí, falando mais ou menos o cardápio aí da escola, o que o Eduardo come. No começo, ele ficava meio assim, com algumas comidas. Mas, agora, ele já acostumou. Mesmo assim, ainda tem dia que ele não pega mistura, não. Mas faz parte, né? Bom, aproveitando esse gancho, são as crianças que, eles se revezam, né? Eles montam grupos. E aí, cada dia é um grupo que serve os amigos, né? Assim, eles não têm um refeitório para fazer almoço. Eles almoçam na própria sala de aula. Então, quando dá o horário do almoço, aquele grupo do dia vai até uma sala lá na cozinha, não sei onde que eles vão. Aí, busca. Ah, um traz talher, outro traz não sei o quê. Outro traz a panela da comida, outro traz a panela de não sei o que lá. E aí, eles têm avental, tudo, chapeuzinho. E aí, eles servem os próprios amigos. E aí, no dia seguinte, já é outro grupo, né? Eles vão, eles se revezam. Outra curiosidade é a limpeza da escola. Isso é bem polêmico. Tem muitas mamães, assim, que... Que, assim, não concordam, né? Não acham certo. Ou a pessoa, quando escuta, assim, que é de fora, fala Nossa, tem que limpar a escola. Tem, tem que limpar a escola. Mas não é aquela limpeza pesada, né? Que ele fica lá esfregando o chão, não. Mas são eles que limpam. Não tem pessoas, né? Funcionários da limpeza. São eles que organizam, que limpam tudo. Então, tem um horário no dia que eles têm que limpar a janela. Passa... É tudo dividido também, né? Cada grupinho tem ali o lugar que precisa ir e o que tem que fazer. Então, tem que limpar o corredor, o chão, passar pano. Tem que ir no banheiro. Tem que, né? Abastecer o rolo do papel higiênico. Tem que dar descarga, né? Se tiver alguma coisa lá. Tem que passar paninho na pia. Então, eles precisam manter limpo. Eu, particularmente, eu não acho errado. Por quê? Porque isso evita que eles façam algum tipo de vandalismo, né? Na escola. E isso a gente vê muito, assim, no Brasil. Né? Nossa, escola pública. Tinha o pessoal burro da chiclete na carteira. Tem muito disso. Então... Isso, assim, acho que... Porque se eles fizerem alguma coisa, eles vão ser, sei lá, ser até punidos. Mas, assim, eles vão... Eles têm que limpar. Se eles se sujarem, eles vão ter que limpar. Então, eles vão tentar evitar o máximo de sujar. Porque, senão, depois o serviço vai ficar pesado pra eles. Então, assim, eu enxergo dessa forma. É uma forma de conservar, né? Zelar o lugar ali, o patrimônio. Eles ficam o dia inteiro ali. Então, eu preciso de um lugar limpo. E são eles que vão manter limpo. Então, eu não vejo problema nisso. A outra curiosidade é que eles ficam período integral na escola, né? Ficam o dia inteiro. Não tem a opção de você escolher meio período. É o dia inteiro. Porém, não é o dia inteiro só fazendo lição, né? Eles têm várias atividades. O Du mesmo, ele fala... Nossa, no Brasil eu ficava meio período. Aqui que eu fico o dia inteiro, a hora ela passa mais rápido. E, realmente, assim, eles têm várias atividades. Agora, no Chugaku, não tem muito. Mas, assim, no Chugaku eu tive que comprar vários kits pra ele. Kits de pintura, de caligrafia, kit de marcenaria. O que mais? Nem lembro. Mas, assim, eu comprei tanta coisa pra ele. Eles têm aula de música. Agora, no Chugaku, tem. Tem aula de culinária. Então, assim, eles ensinam tudo. Tem aula de costura. Tem muita coisa. Ele tem vários kitzinhos, assim. E é tudo muito organizado, sabe? Que nem aula de costura. A gente... Eu comprei um kitzinho pra ele. Vem, sabe? Tudo completinho. Tesourinha, tudo. E aí, ele... Ele odeia, né? A aula de costura. Mas, que nem uma vez, ele foi... Eles foram acampar e ele tinha que fazer o avental. Ele, cada criança que fez seu avental. Enfim. É bem bacana, assim. É bem dinâmico. Fica o dia inteiro, mas é dinâmico. Eles têm vários eventos também. Tem o Bukatsu, que é um esporte. Agora, no Chugaku, tá mais forte ainda, né? O Bukatsu. Eles escolhem um esporte que eles queiram. O Eduardo escolheu futebol. Infelizmente, agora, por causa da pandemia, parou, né? Já tá um bom tempo parado. Mas, vai voltar agora nesse mês, né? Meados do mês. E aí, ele fica até mais tempo na escola. Tem que ir de sábado. Tem campeonato, às vezes, de domingo. Então, às vezes, você fala... Ah, as crianças vão de sábado. Mas, não vai de sábado pra fazer lição. Normalmente, eles vão de sábado por causa do Bukatsu mesmo. Por causa do esporte que eles escolheram. Então, é porque eles gostam. Então, o Du mesmo que gosta de futebol. Ele vai de boa, né? Não tem problema com isso. E aí, no Chogaku, né? Outra curiosidade, assim... Eles são bem rígidos com aparência. Não sei se vocês já ouviram falar sobre. No Chogaku, não era tanto. Agora, eu podia ir com roupa normal, né? Não tinha uniforme. Tinha uniforme de educação física. E eles deixavam ir com esse uniforme todos os dias. Se quisesse. Que é até melhor pra gente, né? Não precisa ficar indo com roupa normal aí do dia a dia. Então, o Du sempre ia com uniforme só no frio, né? Que aí ia com uma blusa, uma calça de moletom. Mas, no calor, ele podia ir com uniforme de educação física. Não tinha problema. Agora, no Chogaku, já é... Assim, já mudou bastante, sabe? Ele tem o... Quem me acompanha viu o uniforme, né? Que eu tive que comprar ano passado. Então, agora ele vai... Vou colocar a fotinha aqui. Ele tem que ir de terno. A gravatinha não é obrigatória. No começo ele ia, mas depois falou que não era obrigatório. Mas é camisa social, é terno. Cabelo. Não pode ter cabelo raspado. Tipo, moicano, sabe? Menina ainda é mais tranquilo. Mas, assim, menina, por exemplo... O cabelo... A maioria das meninas tem cabelo curtinho. E se você tem um pouquinho maior, você tem que prender. Tem o jeito certo pra prender. Tem que ser com chuchinha, tipo, bem discreta. Se tiver franja, tem que colocar uma presilha. Não pode ter unha pintada. Não pode usar brinco. Não pode usar maquiagem. O que mais? Assim, tênis, né? É tudo padrão. Você não precisa comprar tênis da escola. Na verdade, não tem, né? Tênis da escola. Mas tem que ser um tênis branco. Sem detalhes. Mochila preta. Esse na escola do Eduardo, tá? Tem que ser uma mochila preta. Sem detalhes também. Sem, né? Muita coisa. Colorido. Então, isso é bem padronizado. Por isso, quando tem foto, assim, com aquele monte de criança. Você fala, meu, cadê meu filho? Na foto. Um monte de japonês. Tudo com os arrasgados. E tudo igual. É bem padrão. Eles moldam, assim, tipo... Até na reunião que eu fui, né? De entrada no ano passado. Antes da entrada, na verdade. Ele... É, o professor, assim... Não sei se foi professor, se foi um diretor que falou. Deixou bem explícito, assim, sabe? Esses pontos. E falou. Escola não é lugar pra vir enfeitado. Né? Foi bem. E se vier, não vai assistir aula. Não vai entrar. Então, eles são bem, assim... Não pode perfume. É... Acho que pra menina é um pouquinho mais difícil. Mas, assim, elas não... No começo eu estranhei. Mas, assim, hoje você vê as meninas... É bonitinho, sabe? Os cabelinhos curtos. Mas, enfim... Quem tá acostumado já... Quem cresce aqui já vem acostumado. Agora, quem vem do Brasil... Tipo, já chega maiorzinha naquela fase de adolescente. Talvez aí estranhe um pouquinho. E o último aqui que eu anotei é que... Aqui a escola, ela não é totalmente de graça. Né? Muitas pessoas pensam que a escola... Que você não paga nada na escola japonesa. E não. Nós pagamos, sim. Talvez não pague no começo por causa de subsídios. Quando nós chegamos, nós temos alguns subsídios, né? Então, acaba ficando isento por um tempo. Porque não tem como comprovar renda, assim, do ano anterior. Pra bater certinho com os valores deles. Então, o primeiro ano, um ano e meio, mais ou menos, assim... Fica praticamente zero. Né? A pessoa não paga. O ensino em si não é pago, né? No Shogaku e no Chugaku. Porém, os materiais são pagos. E a alimentação também. A alimentação a gente paga por dia. E aí, que nem esse mês mesmo, no Chugaku... Porque agora eu não tenho mais subsídio nenhum. E tá vindo o valor total. Então, esse mês veio 13 mil ienes da escola do Eduardo. E não veio material. Veio só comida. E um valor que a gente paga já pra uma viagem do terceiro ano. Né? Eles vão fazendo uma poupança. Porque toda vez que a criança se forma... Que nem quando o do céu do sexto ano. Ele fez uma viagem. Ele foi pra Quioto. Acho que foi Quioto que ele foi dessa vez. Aí, nós pagamos, sabe? Vem descontando um pouquinho. Por mês. Pra quando chegar na viagem não ficar pesado. Porque às vezes a pessoa não guarda. E não tem o dinheiro ali pra pagar na hora. Porque não é barato. Então, eles já fazem essa poupancinha. E que nem o Guarudu tá no primeiro ano. Ele vai pro segundo. No terceiro, ele faz uma viagem. Parece que essa viagem do terceiro ano é pra Tóquio. Então, já vai em dinheiro, né? Então, tem que ir já guardando e eles descontam. Mas aí vai depender. Que, né? Eu não tenho subsídio mais. Porque nós fomos em quatro. Então, eles puxaram a renda. Então, viram que a gente não tem direito. Mas, assim, dependendo da quantidade de filhos também. Das pessoas que moram em casa. Às vezes você se enquadra. Né? Que, né? Às vezes são cinco pessoas. Ou às seis pessoas. E aí, só... Assim, eu não tenho como passar isso, né? Só na prefeitura. Mesmo quando você for dar a entrada aqui, você vai saber. Mas só pra, assim, vocês terem uma noção que não é totalmente de graça. Né? Vai depender aí da... Tem alguns subsídios. Mas vai depender muito da sua renda. De acordo com as pessoas que moram na sua casa. Bom, é isso. Algumas curiosidades aqui. Conforme eu lembrar mais de alguma coisa. Aí, eu gravo novos vídeos pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.